E aí Começando mais um vídeo é deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho Deixa o likezão já no início seu trouxa do cara Olha o tamanho do meu olho aqui pra tu Olha lá ó o cara sinistro Botou meu carro lá em cima Quem viu o último vídeo a gente parou por aqui né Agora o cara vai levar meu carro pra acertar Demorou demorou Cuidado com meu cadete aí mano O bicho é bonitão Olha o que aconteceu Tá quebrado ali Vocês conseguem consertar o cadete Vocês sabem consertar o cadete Você tem peça de cadete lá Por isso que eu vou levar ali na mecânica Pode crer Essa cabeça tá bonita Cabeça bonita Se eu te perguntar Fala meu doutor Quanto que tá o motor desse carro aqui novo Porque ele tá fumaçando pra um caralho Vou ter que fazer o motor todo lá Vai sair meio caro Demorou 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 pô Mas esse motor aqui que o senhor conhece bastante Ele é 2.0 ou 4.1 Esse daí o motor de cadete eu acho que é 2.2 né Se eu não me engano Esse daqui Caralho Era tu que tava na casa de moto? Aí eu passei lá Até que eu falei que ia chamar o médico pra tu É isso Chegou o médico lá Fui subir lá Mas o médico chegou lá Chegou rapidão Chegou rapidinho Aí que tá Eu só bati É exatamente Exatamente É mentira É mentira do caralho Caralho Eu nem te liguei nada Eu nem ajudei nada Passei rindo da cara dele Isso aqui vai sair de graça ainda Eu vou falar que foi por causa que fui ligar pra ele Ligar pro médico que eu bati Quem viu o vídeo de ontem sabe o que eu tô falando Ele falou que pode jogar em si Mentira 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 A gente é preso Calma Calma Caralho É o que que foi? Não 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 Precisa Não repara aí Fala aí Fala aí O policial tava ali na frente Não Cheguei agora Não tô ligado Cheguei agora Vai coisar meu carro ali Pô se ele for mais pra lá Meu carro sai lá fora Aí caralho Mano isso aqui vai sair de graça Certeza mano Nossa senhora Como é que ficou meu carrinho cara O único carro que eu tenho Aê Passou no estágio hein Aí ó Tá vendo Agora sim Agora sim Aí aí Deixa ela arrumar o carro aí ó Não Ué ué Tem que sair o estágio aí Tem que arrumar um cadete ó Tem que deixar o cadete certinho de novo Como é que tava antes ó Aí ó Caralho Caralho É mecânico irmão Não Então mete um pet Só vai martelar meu carro Certo É louco Caralho Tem experiência com martel Também sei pregar prego Igual o Sturl Que sou o prego do caralho Cara deu uma amassada Calma aí irmão Seu não Ó Deu uma amassadona aqui na direita Aqui hein Ué 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 Esse cara é mecânico? É ué 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 Tá novinho. Tá novinho. Mete o louco não, filha. Cara, não tem nem vidro, pô. Olha isso. Que isso, cara? O cara tá com as duas portas abertas lá, o cara lá, véi. Tá de boa. Toma que volte inteiro, né? Ele só vai ali trocar com outro carro. Não tem conserto não, teu carro. O que é? O que foi que aconteceu com meu carro? Teu carro não tem conserto não. Não tem conserto, tá louco, tio? Só bati o carro no muro, cara. É 5 mil, pô. Agora eu... Eu só bati o carro no murinho ali, pô. O que você fez aqui na curva, cara? Bateu no murinho e chegou daquele jeito? Ah, mas chegou daquele jeito por causa do cara que trouxe, pô. O cara vem igual um barbeiro batendo tudo, pô. Ah, não sei. A Bahia, é bem assim, meu patrão. Encontrei lá o carro lá, tava quase embaixo do... Quase foi pra lá embaixo da favela. Então, pronto, pô. Mas não tem como o carro ter perdido perda total ali, não, pô. Aí, ó. Poxa, a parte de baixo do motor foi embora, pô. Ele tá vendo lá o que que ele pode fazer lá, ó. Ah, mas é desse jeito? Ué, ué. Tomara que ele tenha outro carro lá pra mim, né? Tomara. Só esperar aqui, né? Ele vai querer cobrar com essa porrada que ele deu ainda, vamos ver, ó. Mecânico melhor que a gente não tem não, entendeu? Entendi. E aí, deixa eu checar aqui esse setor mesmo. Aí, agora sim, pô. Pelo constrangimento aí, é de graça, né? Ô, doutor, de graça, doutor. É isso, né? Ó, é constrangimento aí, mano. Você quebrou meu carro, pá. O carro tá novo. O carro tá novo. Quanto é que ficou isso aí? O carro deu quebrado e não tá saindo o bom. Como não é quebrou? Quanto é que ficou isso aí? Acho que devia sair dois mil. Fazer dois e meio, dois e meio, patrão, pra você. O que é isso, pô? Dois e meio? Dois e meio, dois e meio. Caralho, mano. Tipo, ô, bati porque eu fui te ajudar, mas tá de boa, velho. Não, tranquilo. Então passa só mil, passa milzão aí pra mim. Só pra não falar que eu não cobrei nada, entendeu? Milzão, milzão. Milzão, milzão, porque você me ajudou lá quando eu fiz o meu carro. Demorou pra eu ter o Pix, mano. Valeu, valeu, irmão. Bom trabalho aí, bom trabalho, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bom trabalho aí, valeu aí. Valeu, valeu aí, pô. Demorou, mas foi te ajudar, né, mano? Não, não, valeu, valeu. Valeu, valeu aí, bom trabalho aí, velho. Valeu aí, valeu aí. Valeu aí, valeu, 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 valeu. Valeu aí, valeu. Paguei milzão, velho. Paguei milzão. Sendo que eu não ajudei em nada aquele trouxa, velho. Tá bom, tá bom. Pelo menos o carro agora ficou inteiro. Deixa eu dar um corte aqui e já volto com vocês, velho. Fala aí, Superman. E aí? Eu tenho uma proposta boa pra todos. Entendeu? Mano, dá um papo. Eu fiquei sabendo lá que dá pra roubar o UFC, entendeu? O UFC? É, só que lá é na porrada, entendeu? Na moral? É, lá você sai na porrada, pessoal. Você não quer fazer, não? Ué, ué, ué. Mas aí que tá, mano. Calma aí. É... Você sai na porrada. Os caras podem prender nós depois. Se a gente prender na porrada, meu irmão. Aí eu já não sei. Ou é, eu perco meu porte. Cara, então eu vou fazer com outra pessoa primeiro pra testar. Não. É, exatamente. Calma aí. Onde você tá agora? Tô aqui na fornela. Ué, mas o que a gente vai roubar lá, filho? Calma aí. Eu vou chegar aí e te ver se aí. Vamos lá ver se é essa parada. Calma aí. Caralho, os caras... Os caras vão querer roubar o UFC na porrada, velho. Eu acho que eu vou nessa, mano. Quero saber não, tio. Depois a gente tira o porte. Tem dinheiro pra um caralho, tiozão. Olha aqui. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. 790 e pouco. Vamos ver. Caralho, acabei de botar gasolina, mano. Tava bem mais. Cadê? Alguém usou agora aqui? Ah, usaram, usaram. Usaram porcaria nenhuma, tio. Vamos lá na favela lá dos caras lá, mano. Vamos ver que parada é essa aí, tio. Caralho, roubar o UFC, velho. Na porrada. Calma aí. Bora lá, mas você vai assim já, pô? Não, vou tirar a ma... Vamos lá ver como é que é a parada lá. O que é que tem que roubar naquela dos granos. Essa moto fica muito encoxando em você, tá ligado? Pô, essa parada é paia mesmo, mano. Vai ficar afastado aí, caralho. Olha aí. Se você sentir alguma coisa aí, é minha mão, velho. Tá, pô, se for buzindo de polícia? Não. Não tem nem polícia. Tá, onde que é essa parada, mano? É lá no UFC, velho. Onde que é? Eu esqueci de quem é isso. O UFC é aqui, ó. Acho que é pra trás, né? Aí, ó. Fiquei sabendo é pra roubar na porrada lá. Mano, tipo assim, é no soco ou é na porretada? Eu sou o popó. Mano, eu na porrada eu bato, filho. Já tem UFC, você tá ligado, né? Você já ficou sabendo o famoso 5 socos por segundo? Não, eu fiquei sabendo não. Sou eu, tá ligado? Pode crer, pode crer. Já fiquei sabendo do super-homem, mano. Ah, isso aí é uma long story, isso aí. Isso aí vai ficar com uma story, entendeu? Vai, vai. Aqui dentro, mano, acho que é tudo patrocínio, não? Não, esse deve ser os últimos campeões. Deixa eu ver aqui. Aquele ali, do lado do tartaruga ali, é o mais trouxo que tem dali. Deve ser, deve ser. Tá, agora a gente tem que achar um de Roma, entendeu? Entendi, entendi. Tá, vamos supor aqui. A gente vai roubar o UFC aqui. Vai roubar a luva, porra? Não vai roubar a luva, né? Tem que ter alguma coisinha aqui. Então, eu fiquei sabendo que a luva tem que ser lá dentro, entendeu? Ah, tem que ser lá no autógrafo, no todo mundo junto? É pra cá, é pra cá, ó. Eita caralho, isso aqui vai dar merda, certeza, mano. Porradeiro estancando, tio. Olha lá, também dá pro burro. Agora, onde a gente rouba, eu não sei. Tá. Ah, se fosse pra roubar, roubar uma bilheteria aqui, né? Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ha, 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 ha. O que é que eu falei, tiozão? Olha aí. Caralho, mas precisa do que? Precisa do C4? Cara, é o seguinte, mano. Provavelmente, tá ligado? Mas C4 tá aqui, será? Ah, então acho que é só chegar e meter a mão no caixa, hein, velho. Exatamente, tio. Aí os caras chegam aí e falam, aí irmão, vão resolvendo a porrada, é isso? É. É. Sem arma, sem nada, entendeu? Só no soco. Eu acho que dá pra ganhar, fi. Não, dá cinco socos por segundo, eu sou, entendeu? Entra lá e dá um socão, vai lá, cinco socos por segundo, vai lá. Ué, mas entra aí, vai, vai, dá soco, dá soco. Cadê, cadê, cadê? Caralho, aí sim. Cara, parece o popó, pô. Aí, ó. É que é o popó. É, aí que quebra, tá ligado? Então. A gente tem que garantir que vai ganhar na porrada. Eu sou o popó, tá ligado? Você deve ser, sim. E aí, irmão, tranquilo, não, irmão? Fala, parceiro. Posso parar que tu botou na boca aí, vai te fazer mal, tá ligado, velho? É. Tá ligado, tio? Tenta no parar, mano. Mas tá parar, mas pra parar tem que parar. Eu tinha um capoeira já? Ué, ué, ué. Aqui já tô dando capoeirista já, fi. Eu mando um capoeira aí. Aqui, ó, quer ver, quer ver, ó. Ó, já é aquela esticadinha, tá ligado? Tá esticadinha, padrão? Já fica assim, já, ó. Aqui, ó. Eita, cara. Aí sim, hein. Esse aqui, ó. Tchim, din, din. Tá assim, ó. Assim, ó. Ó, ó. Aí, vai, ó. Aqui é capoeirista lá, fi. Já tô pronta aqui, guys. Quando chegar, quando tiver polícia, já vou estancar a porrada, fi. Pois a nós lá, a gente fazer um teste no soco, eu e tu. Na mão. Será? Mas aí vai dar graça pra tu, não, véi. Ué, ué, ué. Tá ligado? E aquele cara caiu lá no fundo, lá, lá, lá. Onde, onde? Ah, caído lá, lá. Caralho, vai ter que... Vamos ajudar ele lá, ajudar ele lá, ajudar ele lá, véi. Vou dar os bolsos dele, porque você tem alguma coisa. Exatamente. Caralho, vou ajudar o cara. Ih, mano, tem uma arma no chão, Lidinho. Calma, calma, calma. Fala aí, irmão. Tranquilo, véi. Tranquilo, irmão? Uou. Tá de boa aí, véi? Tá perninha, perninha. Deixa eu ver se ele tá por aqui, mano. Será? Olha, ele não tá armado não, porque eu vi uma arma no chão ali, ó. Ele tá de boa, ele tá de boa, mano. Ué, tá bom. Tá tranquilo, mano. É isso aí, né, mano? O cara desmaia, tem que deixar ele aí, mano. Pro sol, tá ligado? Não tem bombeiros. Olha um policial. Pegando uma corpa. É, mano. Será que a polícia ajuda ele? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Deixa aí. Vamos chamar a polícia pra ele. Vambora, 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 caralho. Pega a moto, pega a moto. Vai dar merda, vai dar merda, hein? Vamos voar, tio. O cara nem sabia, mano. A porrada vai estancar, véi. Ou é melhor em uma moto, não, véi? Porque, tipo assim, pensa comigo. A gente vai meter porrada. Os caras, o cara vai desmaiar, né? Ih, gente, deixa eles lá. Chama o Samu, o que que é? Deixa mofar lá. Deixa mofar? É. Pode crer. O negócio é despegar a identidade da moto antes, né? Até alguém na dúvida da UFC lá ajudar ele, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ah, tá vambora. O que que você quer? E o vice-versa, a gente vai desmaiar e vai ficar lá. Nossa, mano, vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, véi. Eu nunca perdi meu porte, não, mano. Ah, por que você tá fazendo isso? Por esse dinheiro, mano. Dinheiro de tudo, de qualquer lado, filho. E aí você tem que dar porrada sem morrer, melhor ainda. Aqui a gente tem mais chance de ficar vivo, tá ligado? Só no soco. Você trouxe C4 essas coisas? Então, será que precisa de C4? Ué, vamos ver então. Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Mas não faz sentido de C4, se for aonde. Eu vou botar a Mascarazona primeiro, calma aí. O cara passou por dentro da parede, véi. Pera aí, pera aí. Vamos botar a Mascarazona, filho. A parada vai ser o seguinte. Eu puxo e tu negocia, pode ser? Pode ser. Calma, calma. Será que dá pra negociar um X1? Tu contra um, depois eu contra um? Vamos nós dois contra os dois, cara. Melhor, filho. Não, então... Já resolve logo. Bololô, bololô. Calma, calma. Vamos botar uma Mascar aí. Falou uma Mascar aí. Vou te deixar uma Mascar de Lutador. Já tá no estilo já, filho. Aí, ó. Deixa eu ficar poeirista, mano. Ai, ai, ai. Olha aí, cara. E é C4, era C4. Ih, é C4, tio. Pegou bolso, né? Peguei, peguei. Eita, porra. Eu errei a primeira, porra. Ih, tá com senha. Mas foi, né? Foi, foi, foi. Eita, porra. Agora, hein. Vamos botar a Mascar já. Vamos puxar o FC aqui, tio. Vamos bora, vamos bora, tio. Vamos botar a Mascarazona aqui. Sai de perto aí, porra. Vai explodir aqui igual a C4. Que moleque idiota, mano. Se ele morreu, meta o pé daqui, na moral, velho. Se ele morreu, meta o pé daqui, velho. Isso, morreu não. Vai embora, vai. Vai, vai pegando aí. Que eu vou esperar eles ali na frente, ali. Fala um rádio, fala um rádio. Fala um rádio pra gente coisa rápido, rápido. O quê? Fala um rádio. É, 910. Safe, safe. Deixa eu ver que essa polícia tá chegando. Eu tenho que negociar, tio. Eu tenho que negociar ali com os caras, mano. Vamos esperar já. Cadê eles? Civil? Chegando civil aqui, tio, velho. Tá com muita gente aqui. Calma aí, que eu vou tentar coisar. Vai lá. Caralho, vai dar merda isso aqui, cara. Meu Deus, eu tirei pote com essas mulas, velho. Ó, que bagunça essa aí, rapaz. Acho que vai dar um... Fala aí, doutor. Tranquilo? Fala aí. O que você tá fazendo aí, Joe? É, a gente passou várias vezes aqui, viu esse local aqui vazio e a gente veio aqui tentar ganhar umas peças, entendeu? Tá no... E a gente tá roubando as paradinhas ali atrás, entendeu? Tá roubando? Exatamente, doutor, exatamente, precisa de dinheiro. Mas o que que o rig de UFC você tá fazendo? É, mas aqui tem muita coisa valiosa, entendeu? O que por exemplo? Por exemplo, televisão, tem várias aqui, entendeu? Várias televisão, tem saco de box, tem luva, que isso aí é tudo caro, entendeu? Essas coisas não é baratinha não, calção, cueca de lutador usado, tá ligado? Que dá pra vender no ebay, entendeu? Com mais valor, entendeu? Na shop. Exatamente. Aí a gente tá pegando umas coisas ali, pegando um dinheirinho também, que a gente tinha um cofre ali. Vamos fazer o seguinte, você larga isso aí, cara, e se entrega aí, senão vai dar ruim pra você, cara. Não dá, não dá, doutor. Eu tenho até outra proposta aí, doutor. Esse negócio de arma tá com nada não, doutor. Tem que sair na mão, entendeu? Tem que sair na mão pra fazer essas paradas, tá ligado? Você tá doido, rapaz. É, a gente sobe lá no ringue lá e resolve na mão isso aí, pô. No ringue? Exato. Rapaz, se eu tiver que entrar aí pra dar porrada em você, vai ser tudo que vai estar lugar, né? No ringue não, rapaz. É, mas tem que ser lá no ringuezinho, doutor, que é melhor aí, ó. Opa! O cara vem de cara limpa, esse arrombado, velho. Entendi. Boa noite. Vocês tem quantos aí, vocês roubando aí? Só nós aqui mesmo. Vocês dois ladrão? É, exatamente, gente. O que se entrega, doutor? É punho de aço aqui, não tem essa não. Aqui, ó. Aí, ó. Aí. Aí. Vou deixar meus dois policiais dando porrada em vocês lá, hein? Demorou, demorou, mas você vai ter que pegar eles aqui depois, hein? Hã? Vai ter que pegar eles depois aí, que eles vão estar caindo lá. Aqui é dois lutadores de boxe. Então demorou, é isso que eu quero. Mas é fácil ele tirar a arma colete pra ficar mais leve, senão ele vai tomar um pau. Vai lá no SC lá que vai chegar ela já dando porrada em vocês tudo. Demorou, demorou. Fica esperando lá, demorou. É isso aí, irmão. Meu Deus. Isso vai dar merda, velho. Tome energético, toma energético. Eu vou tomar meu energéticozinho aqui, pá. Deixa ele ir lá, mano. Mano, a parada é o seguinte, tio. Os caras entrarem e rebocar eles, mano. Fica mais pra esquerda ou pra direita, tá ligado, tio? Ó, os caras vão entrar aí, mano. Vai entrar aí. Vai, irmão. Vai, caralho. Você não vai entrar não, arrombado? Entra, entra no rim, meu irmão. É pra atrair, caralho. Entra no rim, caralho. Vai, vai. Entra, meu irmão. Vai. Porra. Vai. Vai, caralho. Meu Deus, os caras estão tudo nele. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Isso. Mano, eu não estou conseguindo acertar. Não é em mim não, bicho burro. Ele está acertando em mim, mano. A porrada. Eu não consigo entrar soco. Ai, ai, sai, sai. Meu Deus do céu, eu tenho que correr. Calma, calma, calma. Calma, calma. Porra, eu acho que eu vou cair muito, mano, aqui, velho. Esse idiota aqui é muito ruim, mano. Ele está me dando um soco. Para de me bater, tio. Meu Deus, mano. Nossa, eu estou dando um soco nos caras do meu tio aqui, mano. Meu Deus, velho. A da rua, eu vou perder o porto aqui. Ele caiu. Nossa, eu tenho que sair do meio, tenho que sair do meio. Achei nesse batom. Não cai, não cai, mano. Que isso, velho. Eu não, porra. Eu não, porra. Ai, ai, sai, 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 sai. Eu estou cansando de bater, velho. Eu estou cansando. Isso, isso, só toma, isso. Só toma. Estou tomando. Estou tomando na cara, estou tomando na cara. Mano, não cai, velho. Que que é isso, irmão? Você vai cair não, tiozão? Um caiu, um caiu. Aí. Aê, conseguimos, conseguimos. Vambora, vambora, tiozão, que eu caio também. Vambora. Bora, arrombado. Bora, caralho. Meu Deus, vem, moleque lixo. Nossa, eu vou cair, eu vou cair. Eu vou pegar a moto dele. Meteu o pé se ele não vim. Nossa, eu vou pegar a moto dele, mano. Está mais perto aqui, ó. Nossa, eu vou desmaiar, cara. Meu Deus, ele está com dinheiro, velho. Meu Deus, ele não está vindo. Eu estou mancando. Caralho, meu irmão, doeu de tanto bater, velho. Por favor, você não trancou essa moto, né, velho? Meu Deus do céu, irmão. Vamos embora. Cadê tu, porra? Sobe, sobe, louco. Eu vou cair daqui a pouco, mano. Você vai ter que chamar o mestre para mim. Está lá na favela. Eu dei uns dois. Mano, eu dei tanta porrada em uma ali, velho. Meu Deus, cara. Cara, eu tenho que chegar na sua favela logo, mano. Eu vou cair, eu vou desmaiar, velho. Cento e poucos mil. Cento e poucos mil? Uhum. Nossa senhora, eu vou ter que chegar na favela logo. Por aqui é mais rápido, né? Está chegando lá. Meu Deus, velho. Que porrada, mano. Tem alguém, tem alguém, tem alguém. Cara, é que sim. Chama o médico, a gente vai cair. A gente ganhou aqui na pancada. Nossa, mano, vai estar muito ruim, velho. Chama o médico na favela. Vamos para o hospital direto, se nós achamos. Não, não, não. Dá, não, dá, não. Aí eles vão pegar nós, tá ligado? Vamos pegar nós lá. Nossa. Ai, nossa senhora. Como chama, bombeiro? Como chama? É, 192. Está chamando? Ai, aceita. Não vai aceitar. Aí. Não vai aceitar. Aceitou, 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 aceitou. Mano, eu não vou cair na favela. Fala que a gente está aqui nas motos, aqui nos carros, mano. Vamos ficar aqui no lugar que dá para eles ver, tá ligado? Aí, está vindo, está vindo, está vindo. Seu nome, seu nome. Mano, que rebocada que a gente deu uns caras, hein, velho. Eu vou cair, eu vou cair. Eu também, velho. Estou mancando desde que o Thiago saiu de lá, velho. Vai cair dentro da favela. Ai, ai. Tira as coisas erradas e bota no carro e na moto, dá não? Sim, mesmo. Rápido, rápido, rápido. Ai, não dá para guardar dinheiro na moto. Eu vou tirar a máscara aqui, tá ligado? Aqui na favela. Mano, fala para não deixar o médico levar nós, tá ligado? Não deixa o médico levar nós, não, hein, mano. Se eu não vai cair. É, é. Cadê os caras, mano? Eu vim ficar aqui, velho. Nossa, eu vou cair. Nossa, eu vou cair aqui, mano. Eu vou te conhecer, hein. Se eu não acordar aí, tá ligado? Vou esperar o médico chegar, guys, que a gente vai desmaiar agora, mano. Vamos ter lá na frente de moto para eles verem que a gente está lá. Nossa, vai dar errado. Eu vou cair da moto, mano. Não vai, não, vai, não. Vai, vai, vai. Vai devagar. Eu caí, mano. Eu já caí da moto, velho. O idiota que está indo para frente não vai me ver aqui, velho. Aí, chegou o bombeiro. Chegou os bombeiros. Para, para. Aê, bombeiro. Me ajuda aí, vai. O que aconteceu aqui, senhor? Eu cheguei, já estava caindo. Toque, 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 torceiro. Bora, bora. Deixa eu ver se o cara tem pulso aqui. Tem o pulso. Eu tenho pulso arrombado. Mete o louco, não. Ô, doutor, me dá só um remédio só por enquanto, doutor. Só para mim não cair, doutor. Rapaz, tem pulso ainda. Tem pulso ainda. Tem pulso, tem pulso. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ele vai desmaiar também. Desmaiar, arrombado. Só eu não. Meu Deus, aí está vindo uns caras que eu conheço, tá ligado? Eu vou ter que inventar que eu estava, sei lá, me envolvendo em uma briga de rua. Olha o idiota aqui, ó. Caralho, esse cara vai levar para o hospital, mano. Vai dar ruim isso aqui, velho. Doutor, você pula se estiver lá, luta. Aí vai dar merda, mano. Se a polícia estiver lá, vai dar merda, velho. Eu não sei, né? O que aconteceu na situação lá? Você chegou lá e já estava lá no chão, lá, caído? Ah, cheguei lá. Chegou duas pessoas assim, vamos lutar. Eu peguei e falei, só vamos, a gente não pôde, entendeu? Eu sei, do nada. Aí eu desmaiar e tudo bem. Meu parceiro. Pegamos 150 mil, filho. É 150 mil, mano. Aquela lutinha lá. É, pô. Tá safe, tá safe. Não, não pode ter polícia aqui, não. É palhaçada, cê tá ligado, né, mano? Aí é osso. Nunca vai ter luta, tá ligado? Já vou preparando lá dentro, tá? Vai lá. Ué, eu ganhei, tio. Não é tio louco, não. Vai, vai, vai. Pode, pode, pode. Ih, tem polícia aqui, irmão. Ele vai esquecer, ele esquece. Qual é desses coxas ali, irmão? Não pode não, velho. Quatro, cinco, seis. Ô, meu Deus do céu. Nossa, doutor. Nossa, doutor. Pode deitar aí, rapaz. Muito obrigado. O que aconteceu, cê lembra? Eu lembro, eu lembro. A gente foi desafiado aí por uma luta, entendeu, doutor? É. E aí, a gente não foge, entendeu? Tente. Os outros, cara, aí tá pior, mano. Eu só caí depois aí porque eu tava com muita sede, entendeu? No estômago. Ah, quando cê conseguiu fazer o chamado, doutor. É, cara. Aí, eu tava com muita sede, entendeu? Então cê ganhou a luta, então. Cê só dizem que eu tava com sede. Exatamente. Cê acha que eu vou perder? Mike Tyson, puro aqui no pulso. É. Seu óculos entrou, chá do caralho. Eu vou botar um sorrinho no seu, pra você se alimentar direitinho, beleza? Sim, sim, sim. Eu vou ligar o ar-condicionado aí, cê fica um pouco. Muito obrigado, muito obrigado, doutor. Meu Deus, vai chegar a doutora aqui não, né, velho? É irmã do trouxa lá, velho. Mete o louco não, arrombado. Oba, senhor, Daniel. Oba, doutora. Mais um dia aqui no cidade. Eita. Tava brincando um pouquinho no UFC ali, doutora. Entendi. Dá pra fazer um quartinho lá no fundo pro senhor, que aí você já tá aqui com o doutor. Entendi, entendi. Nada. Melhor, né? Não, obrigado. O cara do óculos aqui, briga de galo não, pô. É, briga de boa mesmo, mano. Valendo a grana, entendeu? Não foi de graça. Rapaz, que não fica caixão, briga na rua não. Ah, sempre ganha, né? Sempre ganha. Ganhou, ganhou. Lógico que ganhei, pô. Eu que chamei vocês ainda. Era que eu fiquei com muita sede, entendi? Fiquei com muita sede, pô. Aí eu acabei desmaiando. Ganhou com as horinhas de sono. Ô, doutor, vocês tem que limpar mais esse lugar aqui, ó. Cheio de coisas vermelhas aqui em cima, aqui, ó. Não tem nada aí, não. Eu não tô vendo, não. Tem, não. Pé da lâmpada ali, cheio de troço vermelho, ó. Não, tem que ver o olho, é. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Deve ser porqueira, não. É meu olho mesmo. É, deve ser. Cara, a boca aí, ô trouxa. Melhoras, viu, senhor? Obrigado, obrigado. Meu Deus, a polícia lá, ó. A polícia abordando ele lá. Eu vou meter o pé daqui, véi. Eu vou meter o pé. A polícia tá malote, eu vou subir, vou subir, vou subir. Aqui, 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 aqui. Vou ficar daqui de cima aqui, irmão. Você acha que eu sou burro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quero ver o que que tá dando, ó. Ah, qual é, doutor? Falei, doutor. Então, eu tô esperando o cara que eu quero vender helicóptero, pegar aqui. Ah, eu tô esperando, entendeu? Aqui, ó, uma área privada, entendeu? Ah, é privada, né? Então tá bom, velho. Você quer adusar no banheiro, tá de boa, mano. Vamos lá. Caralho, de bombeiro do caralho, mano. Acho que não vai pegar ele, não, mano. É que aqueles caras lá, ele perdeu a memória, né, mano? A gente desmaiou o cara, tio. Ué, deve ser que tá me ligando, ó. Fala. Cadê o senhor, arrombado? Eu vi as polícia aí, tio. O que que é, vem, gando? Luta no carro e vambora. Vambora, vambora, calma, calma. Ah, não, bacana. Tá, tá, tá. Andando pra não pensar. Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai. Olha isso aí, olha isso aí. Nossa, que caralho ruim, velho. Esse cara é horrível. Caralho, por causa... Meu Deus, velho! É, mas é culpa sua, não, pô. É culpa sua, não, pô. Vamos chegar ali perto, chega ali perto ali, vamos ali. Porra. Tá bem, doutor? Porra, polícia. Porra, ai, que meia... Aqui é contra a mão pro senhor, doutor. É contra a mão pro senhor, hein? É contra a mão aí, pô. Ah, sim, aí é que a gente não viu. Não, tá bom. Minha mãe tá me chamando lá em casa. Vamos lá. Vai, vai, vai. Valeu, doutor. Valeu, valeu. Trabalhei. Caralho, doutor. Caralho, doutor. Caralho, animal. Esse carro mais derrubado que acelera, pô. Porra, esses caras são derrubados. Passou uma... Os caras erram demais, viu? Pô, na moral, a gente rebobou os caras, velho. Fiquei a cabeça no volante do carro, velho. Você viu o pombadão? Mono, eu peguei uma hora ali que eu combei o cara, uns 15 socos de uma vez, o cara. Porra, é isso? Eu peguei um, falei, caralho, eu peguei um outro, caralho. Eu deixei aquele lá na capinha, tá ligado? Só o su chegou, deu um soco, ele caiu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí eu perdi meu pote, cara. Projeto direto, projeto direto. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Pô, minha moto ficou lá, mano. Caralho. Aqui tem como trocar rampa, né? Tem, tem. Vou pegar o dinheiro que fez ali, pô. Porra, mano, eu finquei a cabeça no volante, velho. Não, eu bati, agora eu tô ruim. Ah, pô, reto. Pô, quanto que deu? Aqui, aqui capeta. Deu 117, pô, deu 117. 117 que deu lá? É, tem pegado, meu caralho. Não sei, não, depois, depois, eu guardo. Só divide aí. Deixa eu, coisa aqui. Passa 50 limpa e tá de boa. Aí, certinho, chegou aqui 50. Foi vocês tudo aí? Não sei, esse cara é confiável de falar, pô? É, ele é, faz as bundão. Ah, tá, pô, sei lá. Ah, tá, do véi. Pode crer, pode crer, não, pô. Ah, a gente foi lá, meteu uma porrada nos caras, tá ligado? Normalzinho, saímos de lá de boa. Sem nenhum ferimento. Você tomou umas porradeiras também, né? Não, tem que não, ué. Saiu uma porradeira, tem que tomar umas porradas, pô, mais. O narizinho tá meio torto aí. Não, uma hora, outra saí com certa, pô, tá ligado? Que é o popó. Pô, tá, essa é a graminha também, pô. Que que é? Mas tá chegando na perola. De boa, de boa. Eu tenho que ir pegar minha moto, isso sim. Caralho, esqueci, mano. Esse idiota tem que me dar carona, velho. Pode ser que o dono do UFC rebocou ela, tá ligado? Roubou minha moto, tio. Ué, a cara da minha moto tava aqui, velho. Pode ser que o dono aí do UFC rebocou, tá ligado? Tomara, fi. Mas como é que é, velho? Rebocou pra ele? Vai caralho, gente, pô. Tinha coisa dentro daquela desgrama lá, tomara que tá lá ainda, fi. Ó, chegou um carro aí. Ah, deve ser os caras verificando como é que faz a UFC, né? É. Caralho, caralho, caralho. Por um avião. Caralho, vou dar um cortizão aqui agora. Eu vou fazer outra coisa, mano. Foi muito doido, mas deixa o likezão aí quem gostou, mano. Na moral, velho. Valeu. Então, irmão, seguinte. Hã? Fizeram uma recarga aqui, certo? No banco. Sei. E tem bastante dinheiro aqui, certo? Mas que é agora? Tá ligado? Tem. Eu falei que ladrão que não sabe roubar, você não tem que nem trocar ideia, mano. Nós é ladrão, nós sabe como é que rouba essa porra aqui. É, mas eu fui lá, chequei tudo, fi. Vou lá. Eu te ensino, pô. Chequei essa parada aí, não vi nada. Chega aí, chega aí. Demorou, demorou. É nóis. Cara, a idiota sabe como é que rouba o banco, mano. Banco Central, vamos lá ver como é que é. Vamos ver como é que é o esquema, hein. Aquela polícia do outro lado ali já só fitando, mano. Será que eles vêm atrás, irmão? Ah, que cidane, tio. Vambora. Vem atrás, não. Não é guardinha de trânsito, pô. Não consigo, mas vim atrás, velho. Não vem, não, né? Vem, não, vem, não, vem, não. Não tá safe. Pô. Você tá ouvindo, mano? Aham. Caralho, deixa eu te dar ideia, mano. Fala aí. Sua vida tem altos e baixos demais, velho. Tem condição não, velho. Por quê? Ô, mano. Você tem uma lambo, você tá dando rolê num cadete, cuzão. É, tomar aquela lá é pra usar quando é pro negócio, né, pô. Esse cadetezão pega 390, pô. Você bateu foi a lambo ontem, mano? Não, não. Foi esse carro aí mesmo que eu bati, pô. Os caras deram jeito. Você tá todo sujo, cuzão. Tá doido, pô. Tem condição não, mano. Não, 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 fica aí, fica aí, fica aí, deixa eu botar uma foto pra te enviar. Pera, fica aí. Acabei de vir da UFC lá, eu briguei lá na UFC pra ganhar dinheiro. Então, você espera um pouco. Ué, mano, eu tô de boa, cara. O jogo deve tá metendo louco, eu tô tranquilo com isso aqui. Fui almoçar, tá ligado? Quem foi almoçar? A gerente. Entendi. Cheguei nesse computador aqui, mano. Ah, chequei todos já, feio. Já? Todos, todos. Pera aí, então. Vê aí. Uhum, uhum. Tá bom. Falou, hacker. Falou, hacker. Tá bom, vai. Chegou tudo, né, senhor. Que que é? Chegou tudo, que você falou. Todos os computadores chequei, cheguei. Todos, todos. Vou dizer meu pendrive aqui, aquele pendrivezão bravo que você conhece. Entendi. Via de cotas. Uhum. Nossa, o pendrive é o caralho, irmão. Eu falei, né? Tinha que colocar alguma coisa antes, mano. Tinha que hackear. Uhum, tá. Essa porta tá aberta, irmão. Mete o louco não, porra. Tá hackeando porcaria nenhuma, esse gado do caralho, velho. Vai, vai. Olha lá, confere lá. Confere o quê? Confere a porta lá, se tá... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, agora tá, né? Ué, irmão. Ué, ué. Cheguei isso aqui tudo ontem, não tava, porra. É, irmão. Pelo amor de Deus. Gerente que tem que liberar pra vocês, caralho. Eu acho que mesmo vocês iam conseguir arrancar essas portas aqui. Ué, ué. Tá tudo liberado, porra. Cheguei, eu tava tudo liberado isso aqui também. Tá, tá tudo liberado. Os caras tavam russando, porra. Isso tava era fitando o seu, você não sabia, né? Quanto de grano tem ali dentro, cê sabe? Ah, sei, sei. Hum. Quer saber mesmo? Fala, ué. Duas milha e pouco. Duas milha? E pouco. Hum, tem que recalcular assim, só ver se vale a pena. Porque é loja com duas pistolas é quinhentos mil. Eu vou botar dez caras aqui dentro com um rifle aqui, porra. Tá doido? É perda, é perda muito grande. Você tá terceirizando esse trabalho aí, irmão. Ué. Doas pistolas aí, o cara roubar lojinha é quinhentos mil, porra. Mas, cê tá, cê faz como? Cê empresta o cara e fica com o porra. Exatamente, exatamente. A gente divide, porra, essa porra em três, né? Empresta as armas e o cara vai lá e rouba. Só que a primeira deu errado, mano. Tá cheio, porra. Agora gasta muito dinheiro. Como assim? E por munição, etc. É, então, aí tem que fazer o cálculo na hora, tá ligado? Mas dá de boa, mano. Fica quase uns cento e cinquenta mil pra cada. O problema é que aqui, cê bota dez pessoas que entram aqui, vai dar umas duzentos mil pra cada um, pô. Aí não adianta muito, entendeu? Com certeza, não é uma arma que exporta, tá muito mais cara que isso. É, e o riflezão, quatrocentos conto, ou tá doido? Porra, cadê esses caras? Ai, Tonhão, que porra, pô. Que que é? Que porra, mano. Que porra, tá suave aí, irmão? Que que é, mano? Se alguém me olha, parece que tá com pena de mim, carai. Lógico, cê tá sendo coitado, carai. Tá louco, tio. Tô de boa, carai. Que quebrou o nariz, o daço, a cara, trincou as costelas. Que isso, mano. Tava lá na UFC brincando com o civil lá. Tá de boa. C, tá suave, né? Então, cadê? Recebeu mensagem aí no grupo aí? Tava querendo alguma coisa, ó. É, eu mandei referente a... Exatamente, referente CNH, pai. Mas realmente a pessoa que queria não tá aqui agora, pai. Pode crer, depois se o pessoal quisesse dar um toque aí. Cadê o que? Fechou, mas você tá vendendo ainda então, né? Tô, tô, tô. Só falar a quantidade que eu volto aí. Fechou, já já ele acorda aí, aí eu vou te mandar... Demorou, demorou. Cinco, cinco, mais ou menos aí. Valeu, valeu. É nóis, meu amigo. Valeu. Tê, tê, tê. E aí, velho? E aí, amigo? Ô, cheguei aí. Falei. Tá, pô, esse aqui é de cheio aí, mano. Aquele negócio de despachante? Que que é? Aquele negócio de despachante lá? Da... da carteira? É? Tem, mano. Tem várias aí, pô. Me arruma de... de barco e de... de moto. Barco e moto? Isso. Tá, eu vou ter que ir lá pegar o papelzinho lá, mano. Vai ficar por aqui? Vou ficar aqui. Tô. Parando os IPTU das nossas casas aqui. Demorou, demorou. Já chega aí, já. Valeu. Valeu. Carai, então isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativo o sininho. E foi doido, hein, mano. Porradeiro, foi doido, tio. Ai, carai, mano. Eu vou aqui, vou pegar a CNH pros caras lá. E eu tenho mais de quase um milhão de dinheiro sujo lá. Eu tinha que limpar com o trouxa do gado. Eu esqueci ali, velho. Falei com ele e esqueci, mano. Então, valeu, falou. Ih, fui, velho. Você foi a shadow to my life, did you feel? I'm not a star, you fade away. Afraid I'll hate me sad to say. When I see you, my love. Where are you now? Where are you now? I'm not a star. Tchau, tchau.